Aplausos Aplausos E diga-nos, por que dando Adam sobeja? Trevas, dor e indizível sofrimento Adoro quando você fala fracanagem Aplausos 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 A gente vai amar a tudo sempre! A gente ama! Você é legal, você é do mal! Sim! Você vai me amar a tudo sempre? Agora nós estaremos encantados um como outro! Na primeira vez em que nos conhecemos! Não é? Meu encontro! Você lembra outra vez? Todos mortais, índios! A gente quase morreu de olho! Quem é? Quem é? Um casamento apaixonado! Quem é? Quem é? A gente vai me amar a tudo sempre! A gente vai me amar a tudo sempre! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? A vida é a família é fecha! Aaaaaaah! Quem é? Quem é? E agora, invoquemos nossos bem-amados ancestrais. Por que o fazemos? Igual morta, família sempre família. Sim, e como o fazemos? Se achamos sobre os números que existem. Vamos invadir os mortos, acordeiros com júbilo. Fortuna sempre, gozazinho, o tempo e hoje eu apareci. Cada repunto, todo o pergunto, a festa a arrumar. Eu vejo o pé que seu sangue pertença, brinda como o mal. Sim, 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 sim! Me tira o marolinho! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Boa noite. Boa noite. Boa noite.